E morreu. Salve rapaziada, vamos chegar no shopping aqui, vamos colar na Jump Mania, Vinicius Milani aqui do meu lado, e é isso aí mano, hoje o vídeo é em primeira pessoa, será que dá para ouvir eu falando, acho que dá né, hoje é em primeira pessoa, vamos sentir como é que dá uma cambalhota, é, como que é o mortal em primeira pessoa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô Piola, tá vermelho o Piola? Vamos lá. Partiu rapaziada. Vamos lá. 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 O bagulho morreu na minha cabeça. O bagulho morreu na minha cabeça no mortal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito alto, velho Chama um aí Vai É demais Assim De Oxfam e Rainbow Six É uma tira É, uma meca em elástico É pobre Vai, faz o mortal aí Vai, vai fazer o mortal Nossa Quase gira dois Você tem canal no YouTube? Tenho É Kilian Shack É meio difícil, né? É Kilian Shack Beleza, a gente tira Só pegar lá e a gente tira Agora começa a brincadeira Vai, vai, vai Valeu, mano Eu vou seguir Eu vou ir até, vai Esse é o mais alto Esse é o mais alto Vai, Cris Vamos lá Nossa Aparece aí, dá um salve Salve Vai aparecer? Salve Beleza, mano Deixa o like e se inscreve É isso aí, mano É Kilian Shack A gente tem mais umas duas horas e meia Vamos lá A gente pulou nem meia hora E tá tipo, muito cansado Já Isso é bom Cansa demais Ó, os molequinhos aqui baixinho Tudo Firmeza E aí eu quero dar o meu canal pra eles já Vai 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 nesse Vai nesse daqui Vai nesse daqui Vai mortão, mortão, mortão Mortão Pode ir pra trás Nossa, isso ficou absurdo de foda Filma aí pra mim Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Nossa, velho Qual a sensação? Rastei a mão na cama elástica, quase rasguei o dedo ali no final Mano Mano, mordar os costos é fácil, não precisa ter medo Quais são suas considerações, sendo que falta duas horas? Mano, o chute tá doendo demais, velho De tanto bater, na moral, vamos olhar Olha o meu joelho, como é que tá O cara caiu ali, velho Caiu Do nada Nem vi ele cair, nem ele caiu no chão Mano Cansei de dar mortal, mas eu quero dar mais Que é muito da hora Faleceu Vai sair, gente, tem que ir mortal E morreu Vai, sua vez agora Não Mira, vai ter que atravessar sem botar o pé na cama Suave Suave Beleza, beleza Mano, pode sustar, hein Vamos lá Vai, Kawai Nossa, eu não consigo Nossa 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 Dá pra fazer Nossa Ótimo Ótimo Mais força No Os caras é caristei Uma só Não doa muito a pena Vamos embora Ótimo É muito lindo, mano Ah, não Cristo Cristo Tem que ver A evolução dele Quando ele era Ele era o agrelo, cara Agora ele tá Agora ele tá Tome massa, tá o tempo O cara que trabalha aqui Muita gente boa Ele tá fora do horário de serviço dele Conversou com a gente Fez vários desafios Vocês vão também Vocês já viram, né Salve pra ele aí Que eu não sei o nome dele E a pouco ele volta Robson Salve pro Robson Salve aqui, vai Galera, seguinte Chame Mania Brasil Robson na área Nós somos instrutores de mortais Quem curtiu o vídeo Do nosso amigão aqui Curte, compartilha No YouTube O canal dele tá bombando Vem pra Jumbo Porque o cara aqui Já sabe o que é melhor Top É isso aí Eu filmei isso, velho Boa, moleque Imagina se a gente tá cansado Tá cansado Nossa, cara Quase três horas pulando Quase três horas pulando Muito suado Muito suado Muito suado Muita sede Muita fome Isso aí Vou ensinar como é que faz o log Vou ensinar como é que faz o log E aí galera Tamo voltando aqui no trem E mano Acabamos de voltar Do negócio da camelástica Tô falando Pra vocês ouvir Tá ligado Tá com vergonha Esse cara é muito doido Ação que você faz o log Não, não vai